Deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Deixe viver, deixe ficar, deixe estar como está Eu tô frito contigo, pois eu pago tanto rico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Tô fritando aqui, eu vou ter ganha muito mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca me dá mais O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor não cabem quem vem O dia passa, horas se estendem, as pessoas ao redor não cabem quem vem Tirou a roupa, entrou no mal, pensei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta, essa mulher, meu irmão, te dava até o doce Se é o pé, não é demais, não tem por isso, eu creio em Deus Não bom, meu Deus, não bom, rapaz, ainda bem que eu trouxe Até meu coração, tenho toda tarde, tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo dela, meu irmão Já se foi aquele tempo dela, meu Meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia Não, meu escritório é na praia, eu tô sempre na área, mas eu não sou da sua laia, não Então, deixe viver, deixe ficar, deixe ficar como está Deixa eu viver, deixe ficar, deixe ficar como está